Numa distribuição Fox Filme do Brasil, a inquilina. Oi, chegou faz tempo? Não, tudo bem. Ei, você tem alguma tatuagem? Eu já tive, mas eu mandei tirar. E aí, e as gorjetas? Ruins, muito menos do que no verão passado. Eu não vou conseguir um apartamento decente. Eu pensei que a sua bolsa cobrisse as despesas. Não, se eu não ganhar o que eu estava esperando. Eu já fiz tudo que é imprécio. Pode ficar na minha casa até se arranjar. Acho que a Dini vai adorar isso. A Dini já era. A vida é assim. Olha só, você andou se ocupando, hein? Olha, pintar não vem da cabeça, sabe? Quer dizer, não está aqui. É, eu sei.